Fala galera, beleza? Vitor Pacheco na área e hoje o vídeo vai ser sobre vulnerabilidade e burnout. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito interessante que nós vamos falar sobre uma vulnerabilidade bastante conhecida. E se você gostou do último vídeo que eu fiz, aquele vídeo analisando um aplicativo, ou se não assistiu, o card vai estar aqui em cima, não sei se é desse lado ou desse daqui, mas vai aparecer. Então cara, já pega a tua pipoca, já pega teu refei, já pega teu entretenimento aí, bota o fone e segura que a gente já vai começar. Então galera, pra quem não conhece ou não sabe o que é bug balt, bug balt é nada mais do que em programas de recompensas. Você vai lá, encontra uma falha numa empresa que tem programa de bug balt, reporta essa falha e ela vai lhe pagar por essa falha, de acordo com o impacto e a criticidade da falha que você encontrou. É basicamente a empresa comprando a falha que você tem dela. Nesse meio termo a gente tem as empresas que gerenciam esse programa de bug balt e geralmente nós temos aí as plataformas mais conhecidas como Bug Crowd, HackerOne e entre outros. A plataforma que eu escolhi nesse vídeo foi a HackerOne. Já que eu não trabalho com bug balt, eu não sou totalmente voltado pra bug balt, então eu decidi fazer um teste e ver no que dava, né? A gente tem esse assunto que é alta de bug balt, tanto que esse que é a primeira vulnerabilidade que eu encontrei nesses programas de bug balt. E eu vou relatar tudo isso pra vocês nesse vídeo, tanto pra quem quer começar e tanto pra quem já faz alguns bug balts ali, vai ser interessante assistir. A vulnerabilidade que eu encontrei foi um cross-site script refletido, tá? Não foi um self-cross-site script, que você vai já entender o que isso significa. O cross-site script é nada mais do que uma vulnerabilidade que atinge aplicações web, tá? Aplicações daquelas, se você não sabe que é uma aplicação web, uma aplicação web é nada mais do que aquele serviço que você utiliza quando tá navegando na rede, por exemplo, YouTube, Facebook e essas outras empresas que têm aplicações web rodando, tá? Então, a vulnerabilidade que eu encontrei, como já foi dito na thumb nesse vídeo, foi na Aliexpress. O cross-site script pode ser dividido em três formas, persistente, não persistente e normal, podemos dizer assim. Neste caso, como eu encontrei um cross-site script refletido no site da Aliexpress, o atacante poderia roubar seções de vítimas, roubar tokens e roubar diversas outras coisas, tá? Um impacto, digamos aí, mediano ou alto, se você quiser classificar. Então, vamos lá, sem mais delongas, que eu vou relatar passo a passo de como eu encontrei essa falha e qual foi o meu pensamento, o meu mindset sobre essa falha. Eu vou dividir esse vídeo em praticamente três partes. Nessas três partes, a gente vai entender o processo que foi que eu fiz para encontrar essa vulnerabilidade. Então, como eu já tinha decidido que eu ia começar os testes no site da Aliexpress, faltava só escolher no site da Aliexpress em qual país. Já que o Aliexpress tem vários domínios em vários países, por exemplo, em Portugal, não é o mesmo do Brasil. E aí, então, eu disse, eu vou testar na versão brasileira mesmo. Vai que a gente dá uma sorte de encontrar alguma coisa, já que tem tanto subdomínio e tanta coisa para gerenciar nessa empresa. Aí foi o momento que eu abri o site do Aliexpress. E quando eu abri o site do Aliexpress, eu já me topei de cara com essa busca principal. Aí eu disse, eu vou dar uma olhada em outras coisas. Aí eu dei uma olhada em outras coisas. Só que o que me chamou a atenção foi que quando eu digitei um texto aqui na caixa na busca principal, Olha só o que retorna. O que me chamou a atenção na busca principal do Aliexpress foi esse parâmetro aqui em cima. Esse parâmetro, ele transmitia na forma da URL o que a gente digitava. Isso me chamou a atenção porque geralmente os cross-site scripts, eles ocorrem em parâmetros assim. E também ele refletia aqui embaixo em todas as categorias, ele refletia o que a gente tinha digitado. Daí então eu fiquei curioso e comecei a dar uma olhada no código dessa página. E foi aí que eu vi que ele estava juntando o que eu pesquisei com um .html. Aqui como vocês podem ver, todas essas informações são o código principal da página, o código source. Então galera, eu continuei procurando na index do site e aí eu observei que quando eu digitava uns parâmetros, uns caracteres para tentar deixar mais limpo o código, ele retornou esse seguinte erro. O nome que eu coloquei mais o .html e ele estava concatenando, ou seja, juntando esse parâmetro da busca com o .html. E foi aí que eu fiquei assim, cara, essa página está vulnerável ao HTML Injection. O que acabou me levando a outra descoberta. Então nessa hora eu disse, já que está vulnerável ao HTML Injection, então eu vou logo mandar um cross-site script no site, nessa busca para ver se ele passa, para ver se a gente consegue o nosso .html. Mas é claro que eu não esperava que ele aconteça de primeira, e aí quando eu executei, olha só o que aconteceu. Foi barrado. O seguinte firewall estava barrando as primeiras palavras em JavaScript, os seguintes tags. Então depois de ter observado esses parâmetros, eu fui lá e anotei isso que eu tinha encontrado. Já que o filtro estava barrando as tags do JavaScript, então eu fiquei assim meio desanimado, porque eu olhei aquele filtro lá e eu disse, pô, os caras são uma empresa multinacional. Então, cara, não vai rolar porque os filtros do cara é última linha, então não vai dar de fazer praticamente nada. Como eu sabia que o site do AliExpress era vulnerável ao HTML Injection, então eu olhei lá nas especificações deles, o que era que tinha, se essa falha valia uma recompensa. Eu olhei lá e os caras diziam que não valia a recompensa, então tem que ser o JavaScript, tem que ser o XSS, como é chamado o cross-site script. Aí então eu passei a analisar a aplicação e injetar códigos HTML. Eu cheguei até a tentar injetar uma tag lá com um input, para ver se tinha como fazer upload de algum arquivo para dentro do index do site, dentro do servidor do site, mas não rolou porque teria que ter a ação que a gente faz com o JavaScript. Lembra quando a gente viu que a busca do site, ela deixava a gente injetar HTML, que aquela tag HTML não estava sendo tratada da forma correta, daí a gente conseguia executar algumas tags, algumas comandos de HTML. E então eu disse, cara, eu tenho que fazer com que eu anule aquela outra metade do código, que estava impedindo do HTML, por exemplo, do comando ficar limpo, porque geralmente ele estava concatenando, juntando ali o que a gente enviava com algumas coisas do site. E então eu resolvi colocar no final do que eu escrevi, esses seguintes caracteres. Aí eu coloquei, a gente já tinha injetado o HTML, e aí então eu disse, agora eu vou colocar essa última tagzinha aqui, para ver se ele executa o HTML da forma correta. Ele continuava concatenando com o .HTML, que era para ver se ele encontrava alguma página com aquele título contendo HTML. Então eu coloquei o C-sharp no final para ver se aconteceu alguma coisa. Não, não aconteceu nada, foi da mesma forma. Foi aí então que eu pensei em comentar, tentar comentar o código da página. Se você não sabe o que é comentar, se você escreve códigos em HTML, se você desenvolve aplicações web, você vai entender que para comentar, deixar um comentário na página do site, só basta acrescentar menor que, exclamação e esses tracinhos. Pronto, aqui você praticamente já abriu um comentário. E aí então na hora que eu digitei, olha só, o nosso código rodou limpinho. E aí você dá uma olhada aqui, aí você dá uma olhada no código da página e olha só como o nosso código ficou. Bem bacaninha, hein? Percebe que a gente comentou todo o escopo praticamente desse parâmetro de busca, o escopo responsável para concatenar ali os nossos comandos, .html, com essa, por exemplo, essa extensão .html aqui, você vê que a gente praticamente anulou esses comandos, essa configuração do Aliexpress. Foi aí então que eu fiquei assim, cara, tem que haver uma forma de executar um JavaScript nessa página. Porque daí então a gente já tinha um HTML, então faltava só o JavaScript para a gente executar ali o nosso cross-site script e receber a nossa recompensa. Mas não foi bem assim. Cada vez que eu tentava enviar uma tag JavaScript nesse comando, eu era barrado pelo firewall novamente. O fato é que o parâmetro de busca do Aliexpress estava aceitando tags, comandos HTML, mas JavaScript ele não deixava passar praticamente nada, anuncia a palavra JavaScript em si. Então, encerrando aqui, a primeira parte foi as descobertas. As descobertas que nós tivemos foi que a página rodava, a página permitia que a gente injetasse HTML injection, mas não permitia que a gente executasse JavaScript. Daí então, anotado tudo isso, a gente partiu para o desenvolvimento. No desenvolvimento a gente tentaria encontrar meios, soluções para a gente colocar e injetar JavaScript nessa página. Para quem não sabe o que é JavaScript, JavaScript é nada mais que uma linguagem mais voltada para aplicações webs, praticamente como um complementado HTML. Aí eu sequenciei um arquivo .txt contendo várias payloads de JavaScript e coloquei para executar nesse site, nesse parâmetro, como se fosse mesmo ali um brute force. Fazendo o brute force no parâmetro dessa aplicação, eu percebi que um request passou e dentes outros foram negados. Então, eu abri para me olhar o que tinha acontecido com esse request, eu olho no navegador, aparece a mensagem do JavaScript executado na tela. Daí eu fiquei assim, caraca, um JavaScript no site do AliExpress. Daí era só chegar e escrever relatório e receber a recompensa, né? Só que não foi bem assim. Na hora eu pensei, aquela tag, o firewall não estava conseguindo barrar, já que o firewall é como se fosse ali o porteiro da sua empresa que só deixa passar quem tem o seu crachazinho ou as credenciais válidas. Aí eu comecei a dar uma olhada e durante a reprodução da falha, que no relatório ele sempre vai ter como reproduzir a falha, que é para aí a empresa poder verificar se é uma vulnerabilidade válida e se é de certa a vulnerabilidade, você tem que explicar passo a passo como você fez e como ele vai reproduzir lá do lado deles. Aí durante a reprodução eu tentei executar da mesma forma que eu fiz, mas não deu certo na primeira vez, já que eu pensei que aquela tag que tinha passado, aquela caixinha que apareceu de JavaScript executado, seria a tag que o firewall não estava conseguindo barrar, mas foi bem aí que entrou algo bem interessante. Quando eu tentei digitar no parâmetro de busca, aquela mesma carga de payload apareceu a seguinte mensagem do firewall, praticamente ele não deixava passar aquela carga porque ele reconhecia que ela era proibida, aquele código malicioso. Foi aí que eu analisei tudo o que eu fiz passo a passo e tentei reproduzir novamente. Então eu percebi que durante eu ter feito isso, esse brute force enviando aquelas várias requisições para o server, ele pode ter deixado passar uma por não conseguir analisar todas que estavam sendo enviadas. Aí então essa teoria minha veio à minha cabeça e eu disse, beleza, vou gerar um txt contendo umas 200 linhas com a mesma payload para ver se a minha teoria está certa. Aí eu criei um scriptzinho básico para gerar essas 200 linhas do mesmo payload. Esse script é bem básico, eu só criei para essa função mesmo e eu colocava ele aqui o comando e praticamente o sequencial de linhas que ele deveria ter. Pronto, ele já gerou o arquivo txt contendo as nossas 200 linhas com o mesmo payload. Eu vou abrir o arquivo txt aqui para vocês verem. E aqui o arquivo txt contendo a mesma payload 200 vezes. E aí então era só entrar no work, entrar na parte onde eles fazem o brute force, colocar a nossa payload e executar o comando. E quando eu não fiz isso, eu percebi que a minha teoria estava certa, foi tiro certeiro. A gente conseguiu bypassar o firewall da página do Vale Express. Daí então era só escrever o relatório e receber a recompensa. Agora sim, agora vai. Mas só que quando eu enviei o relatório, demorou cerca de praticamente um dia e eles responderam. E quando eles responderam, olha só o que apareceu. Eles disseram que outro pesquisador já havia encontrado essa falha antes. Então se tratava de uma duplicada, que é o que você já passou ou vai passar alguma vez na sua vida se você tem esse hobby de bug about. Geralmente essas duplicadas acontecem quando um pesquisador encontra a falha e reporta antes. E quando o outro encontra e reporta depois. E daí eles priorizam aquele que encontrou a falha antes. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço por você ter assistido até o final. Então não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você quiser que eu aborde um tema de um assunto interessante que você quer que eu faça um vídeo. Coloca nos comentários aí um tema de um vídeo que você quer que eu faça. Eu vou analisar e ver se dá de fazer ou não. Até se eu consigo fazer ou não. Então obrigado novamente. E não se esqueça de se inscrever e assinar o sininho que vai estar aí embaixo do celular. Não custa nada assinar o sininho e não custa nada se inscrever. Obrigado por assistir até o final e até a próxima.